Bom, tivemos então a audiência com o Sr. Presidente da República sobre os mais diversos temas. Diria que o principal será a questão económica ligada ao PRR e nós voltamos a repetir aquilo que temos vindo a dizer desde há muito, não digo desde março, abril de 2020, mas pouco depois, em que apresentamos por três vezes soluções para a economia nacional. Primeira, imediatamente resposta à pandemia, isto terá sido em abril de 2020, maio, depois uma série de, um programa para a recuperação da economia e depois um programa para o PRR. O Governo nunca ouviu, nunca nos ouviu, inclusive cheguei a ouvir o Primeiro-Ministro por mais de uma vez a dizer que o PSD não tinha ideias, portanto dá-me a dizer que nem as leu, nem as deve ter lido sequer, não lhes ligou nenhuma para estar a dizer que não têm ideias, tantas ideias e tantos documentos, não deve ter ligado nenhuma àquilo. E portanto o Primeiro-Ministro e o Governo estão por conta em risco de um PRR que quiseram desenhar sozinhos e que tem uma lacuna grave em nossa opinião, é que privilegia muito o dinheiro público, a obra pública e o dinheiro público, e muito pouco o apoio às empresas. Aquilo que nós precisamos é de crescimento económico, aquilo que nós precisamos é de criação de emprego e aquilo que nós precisamos é que o emprego a criar seja um emprego melhor e mais bem remunerado. Para isso temos de apostar nas empresas. Não tem um efeito imediato, efetivamente do ponto de vista eleitoral, aparecer uma ponte, aparecer uma estrada, aparecer um hospital novo, naturalmente que tem muito mais efeito em termos eleitorais do que apostar e investir nas empresas, cujo efeito vai aparecendo ao longo do tempo e vai melhorando a competitividade da nossa economia ao longo do tempo. E por isso a estratégia do PRR, se é que ela tem alguma estratégia de base, não vai no sentido que nós entendemos que devia ir. Não estou com isto a dizer que 100% das verbas deviam ser para as empresas, longe disso, tudo aquilo que é obra pública programada, obviamente que é necessária, não está em causa, mas é preciso fazer escolhas e a escolha feita foi que as empresas são contempladas com cerca de 25%, o que é manifestamente pouco, para nós conseguirmos uma coisa que é um objetivo, que deve ser prosseguido, é acabar com isto de Portugal, ir caindo, 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 e já não falta muito para sermos os mais pobres da União Europeia, todos os anos estamos a perder a competitividade, todos os anos estamos mais distantes da média europeia, e portanto, em termos relativos, somos todos os anos um bocado mais pobres. Tínhamos de ter uma estratégia ao contrário, esta denominada bazuca, o PRR, eu não vou dizer que é a última oportunidade, porque, enfim, a história de Portugal estará cheia de últimas oportunidades, mas tão cedo não volta a haver outra, isso é evidente. E portanto, vamos ver o que é que o Governo consegue, mas o caminho não está exatamente naquilo que nós pretendemos. Sim, é um tema em cima da mesa, agora não é propriamente debater com o Presidente da República, porque o PSD está numa posição de completa independência relativamente ao Orçamento de Estado, e a palavra correta é mesmo independência, porque podiam as circunstâncias ser outras, e nós não sermos completamente independentes na decisão, porquê? Porque podíamos ter de jogar entre a nossa convicção e o equilíbrio do país. Agora, nós sabemos que o Primeiro-Ministro, há cerca de um ano, foi claríssimo ao dizer que, se por acaso um Orçamento de Estado tem de ser aprovado com os votos do PSD, ele se demite. Bom, então os votos do PSD, tanto faz ser a favor, como contra, como abstenção, tem sempre o mesmo efeito, que é ele demitir-se, a não ser que consiga entender-se com a esquerda, que é o que ele está a tentar. Portanto, nós podemos dar a nossa opinião sobre o que devia ser o Orçamento de Estado, não anda muito longe daquilo que é o PRR, deve ser um elemento complementar ao PRR, mas pronto, mas numa completa independência. Até nem que nos apetecesse, se quisessemos votar a favor, não servia de nada, portanto, é um diálogo entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, o que obviamente é grave, na exata medida em que tudo aquilo que possam ser reivindicações do PCP e do Bloco de Esquerda, que por sua vez nunca sabem se é a última negociação e se há o Orçamento no ano seguinte, tendem a exigir tudo e mais alguma coisa, dentro do Orçamento e fora dele, e por exemplo a exigência de mexer na legislação laboral, é quanto a nós, grave, na exata medida que o relançamento económico exige alguma flexibilidade laboral, para que os empresários não tenham medo de investir e não se retraiam no investimento, e portanto, se nós vamos tornar uma legislação laboral mais rígida do que aquela que temos, bom, só dificulta o investimento. Desculpe. Já recebeu a carta que recebeu a ter a liga, o que está disponível para este investimento não há a binária que o propõe, o secretário de vista, a alocação de vida, não recebeu nenhuma carta, nem se havia nenhuma carta, mas também não vou fazer nenhum comentário público sobre o Chega e sobre as declarações do Dr. André Ventura. O Sr. Presidente, agora a pergunta sobre a construção de uma alternativa à direita, talvez que esta tenha sido também uma preocupação de uma relação ao Dr. André Ventura? Não, assim, a construção de uma alternativa à direita, não sei exatamente o que é que isso puder, que debate isso pudesse configurar, nós falamos sobre o panorama político em geral, agora a construção de uma alternativa à direita, não, nem à direita nem à esquerda, isso é uma coisa que acontecerá, se isto tudo for normal, em 2023, não é? Quando houver eleições legislativas, até lá vai acontecer muita coisa, não é? Eu não vi, mas tenho de perguntar ao Sr. Presidente da República se o era, admito que seja, eu não vi. O que eu interpreto, cada um faz a sua interpretação, é que pretenderá o Sr. Presidente da República, mas não estou a dizer pelo que disse, não é que não tenha dito lá dentro, não é? Pretenderá o Sr. Presidente da República que as associações patronais sejam mais interventivas na defesa dos seus interesses. Relativamente aos partidos políticos, o que eu acho é que os partidos políticos, às vezes, até podem ser é cutilantes demais, quando estão a dizer mal de tudo, permanentemente, permanentemente. Portanto, aí, na minha ótica, não é, não há déficit, digamos assim, de oposição ao Governo. Relativamente aos parceiros sociais, é que, pronto, poderá o Sr. Presidente da República, mas isso é, poderá, não me disse nada, poderá eventualmente crer mais atividade, não sei. Mas não se sente melindrado com a análise que o Presidente faz sobre o governo? Não, não me fez análise nenhuma que me pudesse ser melindrado, não é? Que falamos... Bom, mas a necessidade, sobre a necessidade de estabilidade política, isso eu, pela minha própria maneira de ser, sempre defendi. Aliás, se há crítica que me fazem, até em parte é essa, é eu de colocar muitas vezes o interesse nacional à frente daquilo que pudesse ser, em cada momento, o interesse partidário do principal partido da oposição. Portanto, em termos desse aspecto, não vejo. Portanto, não sei o que é que possa ser mais. O Sr. Presidente da República, há dois dias, o Diretor do Presidente, que se deram o sumo desafio de criar uma plataforma de colocar os partidos à direita, para começar, disse André Votras, e o PSD, poderia saber qual é o funcionamento do PSD, o Sr. Presidente, sobre essa iniciativa? Não vou fazer nenhum comentário público sobre o Chega e sobre declarações que o Dr. André Ventura possa ter feito. O Sr. Presidente, em relação ao Ministro da Comissão da Itália, que é o que está sendo feito, há-nos que nos fazer uma conclusão, que atribui o que se refere ao político à solução do Oeste, o que está no PSD, a CDS, o que está participando, e a saber se o Sr. concorda com isso, se descreve essa conclusão? Não, sim, nós não subscrevemos essa conclusão, o PSD votou contra essa conclusão em concreto, e depois na votação final global, votou a favor do relatório, mas fez uma declaração de voto, evidenciando alguns pontos, um dos quais é esse, dizendo que com isso não concordo. O PSD não nega que tenha havido problemas e que haja problemas com a resolução do BES, como é evidente, mas é o próprio relatório que diz que a resolução do BES é o menos mal dos males, digamos assim. Portanto, se o menos mal dos males, a Comissão considera uma fraude, as outras consideram fraudes maiores. Portanto, não há fraude política nenhuma, há uma resolução que teve problemas, num problema complexo como aquele. Porquê é que o PSD vota a favor do relatório? Vota a favor do relatório porque tirando esse aspecto, com o qual pontualmente não concordamos na plenitude, e muito menos com a adjetivação, o relatório consideramos que está bem feito, e evidencia bem onde há responsabilidades pela situação presente, que não são só no Governo, é também neste Governo, mas no próprio Novo Banco, no Banco de Portugal, etc. Portanto, se o PSD votasse contra, apenas porque tem um por menor no relatório que não concorda, apesar de tudo mais concordar, não havia relatório, nunca havia relatório nenhum de comissão de inquérito nenhuma, porque o Partido dizia assim, há ali uma coisa que não gostamos, logo sou contra. Bom, então há sempre coisas que não gostamos, senão o relatório não é isento. Portanto, não posso gostar de tudo, há esse ponto que está mal, mas por alguma razão, como vê, o PS votou contra, votou contra porque o relatório é particularmente claro nas responsabilidades do Governo Socialista, por isso eles votam contra. Por esta ordem de ideias, como lhe estou a dizer, nunca conseguimos passar relatório nenhum, porque o PS e o PSD votariam sempre contra, porque há sempre responsabilidades aqui e acolá. Portanto, acho que é uma comissão de inquérito, aliás, que eu devo cumprimentar os membros todos da comissão de inquérito e em particular os do PSD, porque foi muito trabalhoso, mas muito trabalhoso, e acho que os deputados que fizeram esse trabalho dignificaram essa função de deputado. Tá? Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.